Como todo mundo sabe, consumir alimentos e produtos saudáveis é maravilhoso. Eu sou Patrícia Galassini e eu vou contar para vocês uma coisa muito saborosa. Todo mundo gosta de churrasco, não é? Eu adoro churrasco, adoro fazer o churrasco, adoro nos finais de semana reunir a minha família, fazer um churrasco saboroso, gostoso, com várias carnes, carnes de frango, carnes bovinas, de porco, linguiça. E quando a gente faz um churrasco, sempre tem que ter aqueles apetrechos para também complementar o churrasco. E tem um molhinho, gente, uma conserva que é fantástica para quem é fã de churrasco. Eu vou apresentar para vocês agora uma conserva de cebola. Dá até bola na boca, gente. Essa cebola está linda, olha o tamanho dessa cebola. A gente vai fazer uma conserva para churrascos e também ocasiões em geral. Você pode consumir ela na sua casa, na hora do jantar, na hora do almoço, sempre para finalizar alguma comida que você preparou. Então, por exemplo, você fez uma carne, tanto na churrasqueira quanto na sua casa, na frigideira, você colocou no prato, o que você pode fazer? Colocar uma conserva de cebola. Então, hoje eu vou ensinar para vocês uma conserva rápida, fácil e saudável para o dia a dia e que você pode consumir assim, direto, numa boa. Bom, aqui a gente tem uma cebola, como vocês podem ver. Eu já descasquei essa cebola antecipadamente, né? Já deixei ela preparada. Tem uma coisa também importante, interessante, que o tamanho da cebola não vai influenciar na conserva. Você pode usar cebolas grandes, pode usar cebola média e pode usar aquelas cebolinhas pequenas que você encontra no supermercado para fazer essa preparação. Então, assim, hoje eu vou fazer um molho de cebola com azeite de oliva e especialias feito propriamente para regar carnes, ou seja, carne de frango, carne de bovino ou carne de porco. E ela casa muito bem com todas elas. Então, aqui eu tenho uma cebola, eu já previamente descasquei essa cebola, né? Vou deixar nosso prato para cá e agora eu vou fatiar essa cebola. Pessoal, de novo, lavar mãos salva vidas. Eu lavei as minhas mãos, higienizei minhas mãos, higienizei minha bancada de trabalho, minha tábua de corte, minha faca, tudo para preparar um alimento saudável para toda a minha família, tá? Então, eu vou pegar essa cebola com muito cuidado, vou cortar ao meio. Uma cebola grande. Essa cebola foi cortada ao meio, tá? Para facilitar que vocês façam o corte em fatias. Então, eu vou fatiar essa cebola aqui na parte vertical, tá? Vou fazer um fatiamento não muito grosso. O que eu quero que vocês observem? Tenham uma boa faca em casa, uma faca afiada, e façam o fatiamento dessa cebola não muito grossa. Sempre quando mais fina, melhor, tá bom? Ela tá aqui. Vou fatiar para vocês verem essa cebola inteira. Cuidado para não chorar, pessoal. Eu já vou começar a chorar aqui, tá saindo um novo. Vai sair lá, que vai dos olhos da professora, porque ela tá fatiando aqui e essa cebola tá bem ardida, tá? Se alguém tiver outro produto para fatiar a cebola, façam tudo aqui em casa, porque realmente a cebolinha aqui não é fácil. Então, eu fatiei aqui meia cebola, para a gente ver como se faz a conserva. Quem gosta de bastante cebola, faz uma conserva mais rica com mais cebola. Quem gosta de ter um pouco mais também de óleo, de azeite dentro do pote, põe um pouco menos de cebola. Aí vem a diquinha do dia, para vocês, que isso é bem importante, para tirar aquele ácido, aquela acidez da cebola. Eu vou pegar uma vasilha, vocês perceberam que eu tenho bastante dessas vasilhas. Vou colocar a cebola aqui dentro, tá? E de novo, meu bom e velho amigo, micro-ondas. Aí, por que micro-ondas? Porque a gente quer dar uma aquecida nessa cebola para tirar o ardor, para tirar a ardência, tá? Se você não aquecer no micro-ondas, você pode também escaldar essa cebola em água quente. Coloca numa panela de água quente, dois ou três minutinhos só para tirar a acidez dessa cebola. E aí você já cola, tá bom? Mas eu sou muito fã de micro-ondas. Nós vamos deixar um minutinho no nosso micro-ondas rápido aqui, tá? Então, um minuto no micro-ondas, potência alta. Sempre lembrando que essas preparações rápidas, a potência alta é ótima. Ela resolve todos os seus problemas de tirar um pouco de acidez, de ardência, de ardor, para deixar o alimento semi-cozido e dar uma crocância, como foi na outra receita que nós fizemos com a abobrinha. O micro-ondas é um parceiro. Eu gosto muito de micro-ondas e é muito útil, porque você consegue fazer diversas receitas rápidas, ligeiras, e você pode até consumir no mesmo tempo. Então, a nossa cebola está aqui no micro-ondas. Trinta segundos novamente. Vou pegar um garfinho aqui. Vou deixar separado já o nosso vidro, tá? Para vocês já começarem a trabalhar a cebola dentro do vidro, nessa conserva. Lembrando, o vidro foi lavado, joguei um pouco de água quente para esterilizar e sequei bem e ainda passei álcool em todo esse vidro na superfície internamente para evitar qualquer tipo de contaminação. Mesmo assim, pessoal, às vezes acontece de contaminar e de embolorar o alimento. Então, muito cuidado. Para fazer a esterilização do vidro, nós teremos uma aula especial logo mais aqui na nossa cozinha rápida com azeite de oliva, tá bom? Olha que legal. Nossa cebola já está cozida. Cozida não é a palavra. Já quebrei aquela acidez dela. Olha, pode perceber como ela está quente, tá? Até quase queimou minha mão. Se vocês soubessem o cheirinho de cebola que está aqui, isso foi suficiente para dar uma amolecida nessa cebola, tá bom? Ela rendeu bastante. Vou pegar a parte para mostrar para vocês, ó. Tá? Ela está maleável, tá bom? E ela está quentinha. Então, ela foi pré-cozida para dar uma amolecida nela e também tirar essa acidez, tirar aquele ardor, aquela ardência que a cebola tem. Eu até estou mexendo aqui um pouco, para ela dar uma esfriadinha, tá? E também estou separando os gomos dessa cebola para ficar mais fácil para colocar dentro do nosso vidro para fazer a conserva, tá bom? Então, aqui, ó, dei uma mexidinha. Ela ainda está, vocês sabem que ela ainda está cozinhando, né? Porque ela está bem quente. E aí, eu vou pegar, deixar aqui do lado, vou tirar a nossa faca. Vou pegar o nosso vidro limpo e esterilizado e vou derramar, fazer camadas. Quando a gente faz uma conserva, pessoal, nós temos um segredinho básico. Nunca pegue e derrame todo o produto dentro do pote. Faça camadas. Então, o primeiro que eu vou fazer, vou fazer uma caminha de cebola, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de cebola para fazer o fundo do pote, tá bom? Então, tem aqui um pouquinho de cebola. Aí, nunca você pode esquecer que a gente tem que salgar essa conserva. Lembra que eu falei para vocês o nosso sal com um pouquinho de pimenta? Eu sou uma pessoa que gosta de pimenta, então aqui tem um pouco mais de pimenta do reino. Mas aqui nós temos até nessa preparação, eu vou contar para vocês, isso daqui é um sal grosso. Peguei um quilo de sal grosso, um pouco de pimenta em grão e bati tudo no liquidificador. Bati bastante para ela ficar mais fina. Se vocês soubessem o aroma que está aqui, está fantástico. Então, aqui eu vou cobrir com o sal e pimentinha essa cebola, tá bom? Então, aqui o que eu fiz? Cobri a nossa cebola com sal e pimenta. Nessa preparação eu vou colocar mais pimenta porque eu adoro. Eu tenho um pouquinho aqui de pimenta calabresa. Já cobre aqui com um pouquinho de calabresa. E também eu tenho grãos de pimenta, pessoal. Gosto bastante de grãos de pimenta. Não sei se dá para vocês observarem aqui, mas a gente tem... Eu vou colocar alguns grãos de pimenta dentro desse vidro aqui nessa caminha. Também vai muito bem com a cebola orégano. Então, foi sal com pimentinha, pimenta calabresa, uns grãozinhos de pimenta e finalizei com orégano. Aí, volta o mesmo processo. Pega, coloca mais cebola em cima, tá? Para cobrir aquela primeira caminha. De novo. Vamos colocar uma pitada de sal com pimentinha. Eu gosto de pôr mais. Isso daí é a gosto. Um pouquinho de pimenta calabresa. Dois ou três grãozinhos de pimenta aqui para cobrir, tá? O orégano. Pode caprichar o orégano, que ele dá bastante sabor a essa conserva. E, de novo... Olha, gente, eu estou até com água na boca dessa cebola, porque fica uma delícia. Uma delícia, tá? A nossa conserva aqui, que nós vamos mostrar para vocês, é a única e exclusivamente com azeite de oliva. Tem gente que faz conservas e coloca vinagre. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto do sabor bem acentuado do azeite de oliva, que te dá, assim, uma riqueza de sabores e aromas muito grande no seu prato. Então, cobrimos com a terceira parte da cebola, tá? De novo, o sal, tá bom? Não precisa ser... Não precisa pôr muito, mas também não precisa pôr pouco. Nós temos a nossa pimenta em grão também. Temos também a pimenta calabresa, que eu gosto bastante, tá? Vai ficar um molho de cebola apimentadinho. E acaba e finaliza com orégano, bastante orégano. Então, aqui a gente tem três camadinhas de cebola, que foi aquecida no micro-ondas para tirar a ardência ou a dor. Um minuto na potência alta. A gente pega o vidro esterilizado. Faz a caminha com essa cebola. A cebola ainda está um pouquinho quente porque ela saiu do micro-ondas. Não tem problema, tá bom? Você faz a caminha com essa cebola. Você coloca o sal com pimenta. Coloca o pimenta calabresa. Pimenta em grão. E finaliza com orégano. Faz outra caminha em cima dessa. De novo, cebola, sal com pimenta, pimenta em grão, pimenta calabresa, o orégano. E por fim, também finaliza novamente com a cebola. E assim, você vai fazendo as camadas de cebola, tempero, cebola e tempero para não perder nenhum sabor, tá bom? Então, depois disso, feito tudo isso, a gente vai pegar o nosso delicioso azeite de oliva. Azeite de oliva extra virgem. Por isso que eu prezo muito a cozinha rápida com azeite de oliva, porque ela acrescenta muito sabor e saúde para a sua vida. Então, depois de feito todo esse processo, você vai despejar azeite de oliva nesse vidro até cobrir as cebolas, tá bom? Aqui nós temos uma preparação muito gostosa, tá? Eu tenho aqui as cebolas, pode perceber que elas já estão submersas no azeite de oliva. Isso daqui é muito saboroso, muito saudável. Então, você tem aqui todas as cebolas encamadas com os temperos. Você cobriu com o azeite de oliva, tá? Aqui ela está coberta, acho que vocês podem ver. E você dá uma afundadinha para ela mergulhar inteiramente dentro dessa conselha. Aí, feito isso, você vai pegar a tampa, fechar bem, tá bom? Fecha bem. Vai pegar o pote na mão e vai dar uma mexidinha nesse azeite. Não precisa virar de ponta cabeça, mas dá uma mexidinha para que o azeite que está lá dentro, os temperos, o sal e tudo mais, se incorporem e aí comecem a entrar na cebola. Então, pode perceber aqui que a gente já tem uma conserva muito saborosa, bonita, muito bonita. Inclusive, serve para a decoração da sua mesa, quando você receber alguém para fazer uma refeição na sua casa. saudável. Então, aqui está essa conserva. Você, após feito todo esse processo, vai deixar essa conserva de duas a três horas descansando fora da geladeira. E depois que você teve esse tempo, que ela ficou em temperatura ambiente, porque ela está um pouquinho morna ainda, você vai colocar essa conserva na geladeira. Detalhe, uma dica importante. O verdadeiro azeite de oliva, quando você compra, ele vai solidificar na geladeira. Então, quando você observar que ele está com uma massinha sólida, ele é um azeite de oliva de qualidade, porque a azeitona contém água e essa água também fica no azeite de oliva. Então, colocou na geladeira, essa conserva vai ficar conservada por mais ou menos 15 a 20 dias. Eu recomendo a vocês que consumam essa conserva rapidamente, que não deixem guardada por muito tempo, mesmo na geladeira, porque ela pode criar fungos ou bactérias. Lembrando que essa é uma aula para fazer conservas caseiras, para você consumir em casa. Não é um curso para venda de conservas, não é um curso profissional, tá bom? Muito cuidado. Conservas, se mal fechadas, mal embaladas ou mal armazenadas, podem criar fungos e cultura de algumas bactérias. Então, você fica muito atento a isso, consuma a sua conserva de 15 a 20 dias e depois que essa cebola, ou o que tiver dentro da conserva, acabar, você pode reutilizar esse azeite. Ah, posso fazer de novo? Pode. Ela já vai estar com bastante tempero aqui dentro. Você vai fazer o processo da cebola no litro-ondas novamente e vai colocar dentro desse tempero da conserva e vai poder reutilizar esse azeite. Não quer reutilizar? Pode utilizar para fazer refogados, frituras, temperos de salada. Pode temperar o seu bife antes de fritar, a sua carne antes de fritar. Esse da cebola especificamente, ele já está com o sumo da cebola no azeite. Então, você pode fazer aquele tempero para colocar no seu bife, no seu frango, na sua alimentação. Então, a conserva, por que eu gosto muito de conserva? Porque ela é polivalente. Ela é saudável, ela é rica em sabores e aromas e vai te entregar uma comida muito gostosa. Então, você usou a cebola, acabou o que tem dentro, usa o azeite para fazer outras preparações. Tá bom?